Então eram hábitos repugnantes. Repugnantes para quem, Carapalida? Repugnantes para quem? Cara, isso aqui é uma noção absolutamente etnocêntrica, e como todo etnocentrismo, ele parte de uma ignorância, de uma cegueira frente à realidade. Repugnante. Por que repugnante? Coisas que se fazem hoje podem ser repugnantes aqui no Brasil, podem ser repugnantes para outra população. Por exemplo, essa semana a gente viu... Eu não vou dar um exemplo da realidade, vou dar um exemplo histórico. Quando os europeus pegavam um velho de 80 anos e faziam casar com uma menina de 9, 10 anos, eles achavam isso normal. Tanto que a cerimônia era celebrada pela Igreja Católica Apostólica Romana. Isso podia ser repugnante para boa parte da sociedade. Nossa sociedade, nossa sociedade, não estou dizendo nem eu, nem você, talvez nem esse cara, não sei, mas a nossa sociedade é uma sociedade muito homofóbica. A homofobia considera repugnante a relação entre duas pessoas do mesmo sexo. Pois bem, entre os tupinambás, por exemplo, não havia nenhum tabu em relacionamentos homoafetivos, o que seria pela linguagem de hoje. Então, uma coisa que é repugnante é repugnante a partir de um ponto de vista, a partir de uma realidade histórica, de um tempo e de um lugar. Quer dizer, é um historiador etnocêntrico. Por que ele é etnocêntrico? Porque não é historiador, é um pseudo-cientista, entendeu? Aos olhos, mesmo de hoje em dia, seriam repugnantes. Então, os portugueses... Mesmo aos olhos de hoje em dia seriam repugnantes. Cara, guardar ossos humanos seria repugnante. Repugnante porque ele imagina que a sua compreensão de mundo é a melhor, é superior, é mais nobre, é mais doce e não é repugnante aos olhos dos outros. Eles frente a isso, principalmente padres frente a isso, resolveram, então, ensinar os índices que não é certo lutar. Interferir, por exemplo, na cultura. Agora, um bosta desse não lembra que os padres, eles celebravam lá na cerimônia dele o corpo de Cristo. O maior ritual de autofagia, o maior ritual canibal que eu conheço é o ritual da celebração da Eucaristia Católica. Quando você purifica o corpo do teu Deus, do profeta dele na Terra, e devora o sangue do teu Deus. Isso é canibalismo. Quando você bebe o sangue e o cara que é representante dele na Terra, tem criança assistindo isso, entendeu? A tal de missa não tem ritual mais canibal, dantesco, brutal, repugnante do que a celebração da Eucaristia Católica. Isso é o maior ritual canibalístico que eu conheço, praticado largamente nas manhãs de domingo e assistidos pelas famílias em todo o Brasil. Mas um cara desse não lembra disso. Ele acha que um nativo brasileiro, que vivia uma vida totalmente deslocada de qualquer outro princípio civilizatório, que não fosse o dele, era repugnante. Repugnante é a fé que você professa.